Cigaretas com os amigos, cigaretas dentro do leto Cigaretas com os senhores, cigaretas no parquejo No parquejo com os amigos, cigaretas, cigaretas Cigaretas com os senhores, cigaretas no parquejo Cigaretas com os amigos, cigaretas dentro do leto Dentro do leto com os senhores, cigaretas Cigaretas Que se posso falar, se a mim me empiege de fumar Com a guitarra no parquejo, cigaretas Cigaretas torna fogo, cigaretas fogo spento Cigaretas 1 e 4, cigaretas 4 e 100 Colha a mischa e torna fogo, cigaretas 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 litigado, cigaretas fato baixo Cigaretas ou esvaliado, cigaretas me despiace Litigado me despiace Cigaretas Que se posso falar, se a mim me empiege de fumar Com a trombeta nel parquejo, cigaretas 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 Guardo o céu, sigaretta, me domando, me domando Guardo o céu, sigaretta, sigaretta, sigaretta Chiudo os olhos e me domando, sigaretta, sigaretta Sigaret, sigaretta, sigaretta Sigaret, sigaretta, sigaretta Sigaret, sigaretta, sigaretta Niño, niño, sigaretta Sigaret, 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 sigaretta